Salve galera do canal Guerras Gamer, Marlene na voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Pokémon, mundos elementais e pra mais uma, eita cara, análise de conta sem família. Vamos que vamos pra mais uma análise aqui, hoje na conta do Bruvesker, ele que é do servidor 10, um salve especial pra galera do servidor 10. Meu mano Felipe, valeu por disponibilizar sua conta, tamo junto aqui cara, muito obrigado mesmo por esta moral de estar analisando sua conta, sua digníssima conta. A gente vai começar aqui, lembrando que é meu primeiro contato né, então tudo eu vou estar vendo em primeira mão junto com vocês aí. Já que eu tô pedindo desculpas se tem algum barulho ao fundo, espero que vocês não estejam escutando cara. Basicamente eu moro aqui na Bahia né, Salvador, salve pra galera aí da Bahia, Nordeste em peso também aí. E porque tá chovendo cara, tá caindo horrores aqui, fala aí nos comentários se na cidade, no estado onde você mora, tá chovendo muito, tá fazendo sol por esse período. Aqui tá chovendo bastante, neste momento inclusive, mas tá caindo mundo mesmo, é dilúvio. Mas vamos ver se vai precisar ter dilúvio aqui na conta do Felipe ou não cara, ou se realmente a conta do Felipe aqui tá braba demais. Mas lembrando pra vocês que na descrição do vídeo tem um link pra você tá entrando no grupo do WhatsApp do jogo, cara, eu sempre deixo esse link aí na descrição. E caso vocês queiram tá entrando também aí no grupo do Discord oficial, vocês também podem tá fazendo esse processo aí embaixo, beleza? Então, bora pro vídeo aqui que eu tenho certeza que vai ter bastante coisa legal e interessante pra gente ver aqui na conta do nosso mano Felipe né. Primeira coisa que eu já fiz aqui foi, lá ele cara, olha o nome do... Cara, lá ele mano, olha o nome do Ash Green Ninja que ele colocou aqui né. Eu não sei nem se eu vou poder pronunciar esse nome aqui. Perereca, eita, quase não sei, perereca lisinha né cara, perereca lisinha. Eu botei aqui só pra gente ver um pouquinho da gameplay dele e acabei nem olhando aí né, mas basicamente é isso. Vamos começar do início cara, eu já tô vendo uma coisa aqui bem complicada né, a energia tá muito estocada. Sobre a questão da estamina aí, tem gente ainda que me pergunta tá, eu sei que eu já falei isso em outros vídeos, mas eu vou voltar a falar. Tem vídeo aqui no canal cara, relacionado aí a várias coisas do Pokémon Mundos Elementais né, tem uma playlist top aí com o conselho de vocês estarem assistindo. E lá no vídeo onde eu ensino como... Cara, nos dois não cometer erros né, aqui no canal, erros que não pode cometer na conta, eu falo sobre energia. Como você subir de level mais rápido né, é um vídeo que tem aqui no canal, se você colocar este nome no YouTube você vai estar encontrando no vídeo também. Eu explico o que fazer com a energia, porque que é tão grave você deixar acumular energia tá, como a gente tá vendo o que o Bruvester fez aqui. Vamos clicar aqui, ele é servidor 10.458 na Pokédex. Eu quero fazer aqui, cara vou fazer uma brincadeira nos comentários aqui, vou esperar que geral comente quantos Pokémon vocês tem na Pokédex nesse momento. Eu quero tá aqui fazendo a média, porque na minha concepção, no level 65, 458 Pokédex, 458 Pokémons no caso na Pokédex, não é um número ruim cara. Mas por exemplo, eu já vi servidores bem mais recentes, por exemplo galera do servidor 80 e pouco, já com 500 Pokémons. Então não era pra tá aqui, outra coisa que eu já anoto aqui, Felipe meu mano, eu por exemplo, eu sou mangueado pra subir level tá, eu vou falar a vocês, eu pra subir level tenho que ir upando tudo, depois que eu vou upar. Eu não tenho pressa de upar level, vale lembrar que o level máximo que o jogo tá disponível até neste momento, é o level 72. Então eu não tenho tanta pressa pra upar, mas cara, pro servidor 10, já era pra tá no level 72, tá? Já era pra tá suave no level 72, ele quer VIP 8, ó. Vamos ver aqui o ranking de servidor dele, como é que tá. Cara, ranking 153, pesado. Vale lembrar que se ele é do servidor 10, então ele já teve aquela junção, né? Eu não vou me lembrar agora quais foram os servidores que o servidor 10 fez a junção. Então, quem for do servidor 10, deixa aí também pra mim, cara, pra gente saber, né? Pro pessoal que for ler os comentários aí pegar também e ficar ciente de quais servidores foram. Mas, mano, mesmo pra uma junção de servidor, eu achei assim bem, bem muito, né? Pra um VIP 8, eu esperava uma colocação melhor do que a 153, mas a gente vai tá dando uma olhadinha aqui. O top 1 aqui é o Papavea, cara, um salve aí pro Papavea, ó. Ele tá utilizando, eita, cara, olha aí, ó, 121k. Essa brincadeira aí só de poder, né? Tipo elétrico, short root. Vamos voltar aqui agora, vamos fazer a boa. VIP 11, né, o top 1 ali. Na classificação de Pokédex, acho que ele tá bem lá embaixo, cara. Aqui, ó, 256, né? É como eu falei, o top 1 aqui tem quase 700. Quase 700 Pokémon, tá jogando de Volca, né? Deixa eu ver aqui. É, tá jogando de Volca, de Zeraora, Shiny aqui ainda, tirou onda, ó. É, cara, tá aqui, ó, quem nunca viu ainda, ó, vendo a primeira vez. É, aqui tá uma variedade legal de Pokémons, né, cara? Meio que fugindo um pouco do padrão do que a gente tá acostumando a ver aí em outros servidores. Mas, cara, aqui a gente vê também que tem poucos Pokémons, né? Tem poucos Pokémons aqui, se a gente for comparar. Vale lembrar, eu sei que teve a junção, mas ainda assim me estranha. É, é, essas posições dele era pra estar um pouquinho melhor aí, tá? Aqui no evento, ó, ele não completou ainda, mas ele tá vindo aqui nessa caminhada. Cara, vamos dar esse 3 giro? Vamos ver se a gente dá sorte aqui pra ele. 33, não tem aqui, né? Número 90 também não tem. Beleza. Vamos ver o último. 82. É, cara, nenhuma tá sendo aí o... É, tá sendo a rota do evento aqui do carnaval, né? Acho que quase ninguém tá conseguindo tirar esses recursos. Vamos aqui no social, se a gente pegar ainda... Ah, não, não conseguimos farmar mais. Ele tá com aquele problema ou ele tá apagando aqui os amigos? 12 dias atrás... Cara, apaga esses caras aqui. 12 dias sem logar, não vai logar mais não. Mas até que ele tá de boa, velho. Só tem uns 4 dias atrás aqui o Legazinho. 4 dias atrás. Dá aquela renovada na social que é importante. Vamos ver aqui a guild dele. Bacon City. Eu imagino que tenha sido algum BR, né? Mas tá, às vezes, não. Vamos ver o rank da guild dele aqui. Guerra de guild que tá vindo aí, hein, família? Em breve aí, pô. Vamos torcer pra essa guerra de guild ser o safe do safe. Ele tá em quarto aqui, ó. Tá quase level 10 também a guild dele. Não é ruim, cara. Junção, né? Então, tá safe ali. Aqui na tecnologia, né? Ele tá forçando bastante em pokémons tipo água, né? Eu pôr aqui um pouquinho elétrico. E aí vai uma outra questão, cara. O level tá muito baixo, né? A gente tá falando de um cara do servidor 10. Felipe, mano, deixa pra gente aqui nos comentários, né? Até pra eu ter essa noção, porque eu não sei. Você iniciou logo quando o servidor 10 lançou? Ou você esperou muito tempo pra depois entrar no servidor 10? Pra jogar com algum amigo? Porque isso aí pode explicar um pouco, galera. Porque, assim, nesta primeira sensação, minha impressão é que ele tá atrasado no servidor, tá? Essa tecnologia dele aqui já era pra tá bem mais upada. Já era pra ter mais pokémons na Pokédex. O poder total dele já era pra tá bem maior, né? Se a gente imaginar aqui 206. Mas se a gente for pegar o ranking aqui, ó. O ranking sempre marca o poder maior, tá? Então, realmente, o poder maior que ele alcançou na conta é 206, cara. E aí, por exemplo, ele tá VIP 8, tá ligado? Então já era pra ele tá bem mais poderoso do que ele está neste momento. A não ser que ele tenha iniciado recentemente no servidor 10. O que, pra mim, é um erro, tá? Você que vai iniciar no jogo, você pôr mais letras pra um servidor pra botar meus conhecimentos em práticas, pra colecionar meus pokés. Cara, façam isso sempre no servidor mais recente do jogo. Não vale muito a pena você iniciar no servidor que já tá progredindo há muito tempo. Um é que você vai ficar atrasado em tudo relacionado a PVP. Então você já vai ter uma desvantagem bem grande. Não só pro PVP do servidor, tá? Mas até o matchmaking, pra vocês irem jogando contra a galera de outro servidor, vai ser um matchmaking um pouco mais puxado, né? Daquela determinada sessão ali. Então eu digo aí 100% de certeza que é melhor você estarem focando aí em um servidor mais novo. Aqui ele... Vou alegar aqui pra ele, vamos fazer esse favor, né? Ele pode fazer 3 marchalenta no nível 8, ó. 20 diamantes... Que dá pra gastar de boa, ó. E a outra 30 diamantes, ele vai consumir... Pega um recursozinho básico aqui. Caralho, meu irmão. O Vip8 pode comprar 27 gold. Cara, eu não me lembro quantos o Free compra, né? O Free compra o quê? 4 gold? 5 gold? No máximo? 3? Caralho, o Vip8... Energia, ó. Vamos ver o quanto é que ele pode comprar. 10 vezes, né? O Free compra 2. Cês veem, cara. Se o maluco quiser sair forçando tudo de recurso aqui, ele consegue, né? A conta, o Vip8, ela tem um padrão muito bom, né? Vamos ver aqui de benefício se ele tem alguma coisa... Não, aqui não. É em... Em evento, né? Se ele tem algum ativado. Não. Mano, tu é Vip8, mano. Pera aí, ainda. Tu é Vip8. Tu não pegou o... O cartão permanente, tu gastou esse dinheiro com o quê, irmão? O Felipe vai ter que botar muita coisa aí nos comentários, tá? Tu gastou grana com o quê, Felipe, no jogo, mano? Não tem como eu saber, né? Mas se é Vip8, tu gastou a quantidade legal. Inclusive, eu vou estar soltando aqui no canal em breve, talvez hoje ou amanhã, cara, um vídeo aí mostrando os valores, né? Vip1 tá o valor, Vip2 tá o valor, Vip3 tá o valor. Ou pelo menos aproximado ali pra quem for caixar ou pra quem tem curiosidade de saber quanto é que a galera caixa quando vê o nível VIP. Ter essa noção. Mas me assusta um pouco, mano. O Vip8, tu não pegou o... O cartão permanente? Tu comprou fundo de crescimento? Também não? Oxe, ué. Pera lá. Pera aí, vamos voltar pra ver se eu não vi errado, ó. Vip8. Pronto, beleza? Vip8. Zeraora. Mega... Mega, ó. Ash Green Ninja. Eu acho que tá mega, né? Daqui a pouco a gente vê ali, mas pelo brilho eu acho que tá mega sim. Outra coisa que eu quero ver... Mano, pera aí, né? Que eu tô um pouco preocupado. Vamos lá. Ele não tem o cartão permanente. Recarga acumulada, consumo, nada. Ele pode ter caixa da T, mas ele não tem também aqui o... Ele não tem a recompensa suprema, né? A não ser que esse fundo de crescimento ele resete. O que eu acredito que não. Eu nunca vi... Sei lá, eu joguei mais de uns 100 RPGs da minha vida. Eu nunca vi fundo de crescimento resetar. Por exemplo, você compra ele e depois ele aparecer pra você comprar de novo, né? Porque você não vai passar pelo level 20 duas vezes. Você não vai passar pelo level 50 duas vezes. Só dando exemplo. Então, na minha concepção, eu já encontrei dois erros absurdos aqui. Em questão das recargas, tá? E aí, de novo, vai eu com o papinho chato. Cara, eu não sou nenhum expert do jogo. Mas, família, assim, aqui no canal tem uma base muito boa, tá? Principalmente pra galera que tá iniciando. Eu sempre falo isso, cara. Eu sei que tem muito player veterano que acompanha o canal. Player que iniciou a jogar comigo. E tem os players aí iniciantes. E, cara, principalmente pra você que iniciou o jogo. Igual pra você que é veterano, mas que nunca caixou ou que tem alguma dúvida. Cara, procura o vídeo aí. Os melhores investimentos, né? Onde eu devo caixar. Onde eu devo investir no Pokémon Mundos Elementais. Porque lá eu dou uma base bem maneira de quais lugares você deve ter investido no seu dinheiro. O cara tá bem estranho isso daqui. Ele não tem um cartão permanente. Galera, a VIP 8 foi um dinheirinho bom, né? Porque a seu, não sei o valor exato. Mas VIP 5 já é puxado. Então, VIP 8, ele gastou uma graninha boa. E ele não comprou aqui o cartão de crescimento, né? Que, putz, te garante aqui uma quantidade muito top de diamantes no decorrer aqui, né? Garante mais de 30k de Dima. É uma quantidade boa. É 85 reais. Então, lembrando que esse valor aqui, ele... É, é complicado, cara. E o cartão permanente, cara, ele também não pegou, né? Então... Cara, tô curioso pra saber onde foi que ele investiu o dinheiro dele. Sério mesmo. Será que ele pegou aqueles pacotes Shine? Será, cara? Olha aí, ó. O Sol Galéo. Tem gente me perguntando do Sol Galéo aí. Olha ele aí, ó, cara. Só 3 pau e 500. Fora os recursos aqui. Mas é puxado, né, cara? Mesmo ele vindo Shine, é sacanagem. Até pelo que eu me lembro, ele... Ah, né? Ele tá SSS, pelo menos. Mas ainda assim... É, ainda assim, acho bem puxado. Mas enfim... Vamos continuar aqui a análise. Vamos ver aqui um pouquinho dos pokers dele, né? Pra ver como é que ele tá caminhando. Aqui ele botou, né? Eu falei, cara. Tá mega. Não tem como, né? Tá mega e ainda tá Shine também, né? 780, mano, de capacidade, né? Pra SS é absurdo. O potencial do Ash Greninja, né? Ele tem um Poker muito bom. Ele tem um Zeraora também, que é muito bom, né? Excelente. Ele tá utilizando aqui alguns recursos de intercarregado. Aí vem o Lucario, beleza. Mimiku também é muito bom. Skizor. Esse daqui eu já não usaria. E muito menos o Venemote, né? Vamos ver aqui na Pokédex o que é que ele tem. Ó, ele tem um Zygar de 10%, que é um monstro. Então, a gente fica mais suave aí. Ele tem condições aqui de brincar com a coisa dele. Tem o Tiranitar também. Tem muitas fraquezas, mas pra mim, por exemplo, é válido você usar Tiranitar. Deixa eu ver se ele tem mais algum Pokémon interessante aqui pra baixo. Mas, por enquanto, ele já tá safe ali, cara. Ele já tem dois substitutos, né? Pra achar atenção nesses Zéseis também. Tem o Suicune. Tem alguns Zéseis aqui também, ó. Tem a Volcarona, né? Que se ele quiser utilizar. Tem o Charizard, óbvio. Aí, ó. Guiados que tem geral, Kelly, tem também. Cara, então vamos lá. Pera aí ainda. É. Eu utilizaria o Zygarde sem sombra de dúvida, né? O Zygarde 10%, eu utilizaria ele na Line Up. E aí eu vou tá mudando a Line Up, mas... Puts, mano. Depois você pode mexer aqui. Eu vou colocar no computador. Vou colocar esse no computador também. Só pra mostrar a formação que eu faria. Vamos botar aqui na Line Up. Deixa eu só ver aqui. Dark Water. Elétrico. Ele tem aqui o Lucario, mano. Eu não sei se eu manter esse Lucario no time, não. Ghost e... Não, aqui vai ficar também. Muito bom também, meu, galera. Um S muito interessante pra ser utilizado. Tem o Zygarde também aqui, que ele vai ter que upar. Cara, essa última... Ele não tem muito tipo rocha, né? Não tem. Então não é nem um absurdo usar o Tiranitar aqui, não. Vamos colocar o Tiranitar lá. Na Line Up. Lembrando que aqui, mano, ele pode também... Eu não vou mexer nisso agora. Mas... Não seria nenhuma loucura... Deixa eu ver aqui. Ele não tem nenhum... É, ele não tem nenhum Pokémon tipo Fire, né? Então seria interessante, por exemplo, ele tirar esse Lucario e puxar a Volcarona pra esse time aqui. Eu fico com a composição bem top. Só vou... De exemplo... Só pra deixar o time que eu faria aqui. Vou colocar o Lucario no computador. E cadê ela? A Volca. Brabíssima! Aqui é ela. Prontinho. Line Up. Pronto. Com essas opções que ele tem, cara, esse seria o meu time, tá? Esse seria o meu time, nesse momento aqui dele. Acho que eu faria isso daqui de... Como prioridade de upar. Eu sempre gosto de botar aqui na ordem, cara. Eu faço isso até na minha conta, tá? Indico a vocês, ó. Aqui nessa ordem aqui embaixo dos pokers. Coloquem na ordem que vocês entendem que é o principal. Vai, o principal que eu vou upar mais. O meu Main, né? O meu Main. Aqui dá pra ver que ele tem um favorito, claramente, que é o... O Ash Green Ninja. Nesse caso, ele até acertou na questão do Main, né? Ele parece que não tá upando todo mundo igual. Nessa questão dele ter outros pokers upados. Pô, mano, um Skizzle não vale a pena. Então, aqui eu já resetaria ele, tá? Então, já vai anotando aí, Felipe, qualquer coisa. Eu não vou resetar, né? Na sua conta, mas eu já vou dando as dicas. Porque eu também não sei se você gosta do Pokémon. Bom, tem disso, né, cara? Tem algumas coisas que eu não faço na conta. Porque eu tenho uma opinião. Mas, às vezes, a pessoa analisada, ela não quer fazer aquilo, né? Eu não combino nada com a pessoa que eu vou analisar a conta. Basicamente, eu falo no vídeo. Então, pra não ficar mexendo na conta, né? Sem, de certa forma, autorização. Embora a galera me autorize a entrar na conta. Mas não fala assim. Ah, gaste todo o meu recurso. Não vou fazer uma desgrama dessa, né? Então, a energia eu vou gastar, cara. Mano, energia acumulada me dá agonia. Eu não sei o que é. Mas, quando eu vejo muita energia a ser acumulada, eu fico agoniado. Eu vou gastar já, já. Então, faz isso aí, mano. Fica com essa questão. Resetaria aqui o Skizor, tá? Sem sombra de dúvida. Aqui, ó. Uma coisa que não tem necessidade. Ele tá com dois Lucários usupados, pô. Aí não dá, né? Beleza. Você tá com esse Lucário aqui. Você não quer resetar ele. Porque você pode utilizar na Liga Estratégia, né? Vale lembrar que lá na Liga Estratégia, você precisa de nove Pokémons usupados. Pra você ter um time ali legal. Apesar que com seis você consegue competir. Mas o ideal é você ter nove. Então, eu não vou criticar esse ponto. Mas, porém, tritenta e todavia. Seria bem interessante. Não precisa de dois upados, cara. Aí, reseta esse Lucário aqui, ó. Pra pegar recurso dele. Reseta aqui esse Ferrotorne também. Pelo menos esses dois, cara. Pelo menos esses dois. A Manaf eu também resetaria. Aqui é uma outra boa pra gente utilizar. Mas como a gente já tem aqui o Ash Green Ninja, eu vou deixar pra lá. Mas, pronto. Essa aqui seria a composição. É uma ótima composição. Tem uma excelente composição. Eu acho que, cara... Tem pelo menos três aqui que são um dos melhores SS, né? Ash Green Ninja. Zero Hora, né? Que ele botou o Zenitsu aqui em homenagem ao... Mas esqueci o nome do anime, cara. Demon Slayer, né? É, Zenitsu. Isso, Demon Slayer. E o Zygarde, cara. Só esses três aqui, ele já tem três dos melhores SS, tá? Dos melhores lendários aqui. Ele possui três. Então, cara, já é meio caminho andado. Ele conseguiu tiranitar. Então, isso daqui prova... Na verdade, não proe. Mas, vai. Ele tem uma noção, né? Ele conseguiu pegar o tiranitar. Nem todo mundo consegue. Beleza que quando você é um VIP 8, né? Então, facilita pra você fazer aquelas missões lá. Mas, ele já fez a Nice aqui, ó. E aí, eu sairia upando esses daqui, cara. Deixa eu ver aqui uma coisa. Avanço de classificação. Aqui, ó. Gasta aqui. Eu nem gasto aqui primeiro, na real, né? Eu gosto primeiro de focar na melhoria de estrela. Como tá tudo bloqueado. Aí, a gente vai pra aqui, então. E aí, gasta 100 der, velho. O legal é você focar em um, né? Oxe. Ah, tá. Entendi. Deu uma bugadinha aqui, ó. Mas, deixa eu voltar. O certo é esse aqui, ó. Foca. Gasta isso aqui, mano. Que não tem erro. Isso aqui não tem problema você fazer, cara. É certo que você não vai... Gastar... Como é que eu posso dizer? Não vai perder sua energia, cara. É um conteúdo que você não vai errar. Já foi pra 81k. Não vai errar aí nessa questão. Vamos ver como é que ele tá upando aqui as outras coisas, né? Evoluir. Ele já evoluiu aqui. Deixa eu ver se ele tem pedra. Tem 32. Mano, você só tem 1 mega, cara. É outra coisa, né? Eu não sei se ele tem algum outro mega guardado. Mas, putz. Ele só tem 1 mega aqui, que eu acho que o Ninja... Nesta altura, já era pra ele ter 3. Pelo menos, tá? Já era pro Zenith sexual, o Zeraora e o Zygarde já estarem mega. Já daria pra ele ter conseguido esses recursos no caso, né? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Aqui no esforço, 239. Tá até baixo. Mas ele tem bastante recurso aqui que ele não usou. Vamos dar uma ideia na mochila já, já, né? Eu não olhei a mochila hoje ainda. Level 0, cara. Aqui é um erro, hein? Já era pra estar, pelo menos, evoluído. Eu não sei se ele evoluiu de outros. Isso aqui, os valores individuais. Level 0 também. Vamos usar o Zygarde. É difícil fazer um julgamento 100% que eu não sei, né? Eu nunca sei. Se tem recursos desses aqui que a galera evolui alguns pokémons aleatórios, né? Que ficam ali na Pokédex, que ficam aqui dentro do PC, né? Do computador. Eu não sei. Porque eu achava que ninguém fazia isso. Mas como teve uma conta que eu analisei, eu acabei encontrando isso. Tipo, um pokémon aleatório lá que tava com valores individuais, esforço pado. Aí eu fico sempre com medo. Mas julgando por isso aqui também, tá faltando força, né, cara? E aqui, galera, como eu sempre falo, a intenção da análise, ela nunca é se desfazer. Ela nunca é, pô, botar ninguém pra baixo. Pelo contrário. A intenção é dar um segmento, tá? É dar um caminho pra pessoa ficar ali basicamente entendida do que ela vai estar fazendo pra conta ter um sucesso maior. Ter ali um desempenho melhor, né, nos seus modos de jogo. Enfim, a conta melhorar como um todo, cara. E, mano, a conta do Felipe precisa melhorar. Ela tinha que estar melhor, tá? Pra um VIP 8, ela tinha que estar melhor. Eu vou dar um exemplo pra vocês, ó. Nesse top 10, talvez eu já encontre alguém que nem seja VIP 8. Talvez, deixa eu ver aqui. A VIP 10 tá pra eu, ó. Vamos ver. Tá aqui, cara. Tá aqui, prontinho. Encontrei o que eu queria pra mostrar pra vocês, ó. Deixa eu ver aqui o nome do player. É o... Coruja, cara. Coruja, um salve aqui, cara, do Marley. Parabéns. Galera, olha que incrível, mano. O Coruja, ele tá top 9 do servidor, beleza? 440k. E ele é um player free, cara. VIP 0. Tá vendo aí? Ele pegou a Volca dele, já tá mega. Beleza? A Mega Volcarona, ó. 100k. Show de bola. Mega Escadril também, olha só. 78k. Já tá mega também, ó. O que eu falei pra vocês, né? Aqui não tá mega, beleza? O Ferra Thorne também é uma boa opção. E o Charizard aqui. Mas, ó como ele tá safe, cara. 2 estrelas lilás. Aqui já tá bem upadinho. E ele é free. Galera, aqui, ó. Isso que eu vim ver, cara. Ele é free, tá? Ele também sofreu, entre aspas, com essa junção de servidores. Aqui, o... Putz, o... O Moviset do Charizard dele tá sacanagem, cara. Tá muito bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Olha aí, cara. Ele tá jogando fino, né? Força Bruta, Mega Semente... É. Tá jogando fino. Dança Flamedanche, Gigadreno... Tá jogando fino do fino, cara. Ele é free, beleza? Então é isso, cara. Mais uma vez. É óbvio que quem caixa tem vantagem. Mas não adianta só caixar e jogar. Deus dará. Ah, eu caixo e acabou. Por isso que esse jogo é tão bom, galera. Mais uma coisa pra vocês verem, ó. Não é puxando o saco do jogo, não. O jogo tem vários problemas. Esse evento que a gente tá tendo aqui agora, escolhendo a ação. Por vários motivos. A gente ganhou uma fichinha? Eu vou girar, dane-se. Tô revoltado que a gente não... Ah, não. Eu tenho duas. Tô revoltado que a gente não pegou nenhum número ainda. 85, nada. 40, nada. 5 giros, nada, né? Tá foda. Pô, tem esse evento aqui que tá estressando geral. Mas o jogo é bom, galera. Você vê. Não adianta nada o cara simplesmente só colocar dinheiro e não fazer o conteúdo do jogo. O problema do Flip tá bem claro pra mim. Vai pra mais um daquelas contas que não tá tendo carinho de fazer o conteúdo do jogo. É assim, galera. Beleza. Você não é forçado a ficar jogando full. Às vezes você tem ali uma correria do seu dia a dia. Você não consegue jogar com tanta propriedade. O jogo, né? Tudo que você quer jogar você não consegue. Mas, cara, você acaba sofrendo aí com essa questão. Você vê aqui, ó. É que nas peças, tá? Você pega essas peças aqui do... Esse time aqui do Felipe, beleza? Essas peças. E aí você pega esse time aqui do Coruja, cara. Eu não tenho nenhuma dúvida que a composição do time do Felipe é melhor do que essa do Coruja, cara. É melhor. E ele tem 489 na Pokédex. Quanto é que a gente tem mesmo? A gente tem 458, né? Então, até nisso, ele tem mais também. Ele tem mais Pokémons também na Pokédex, né? Não era pra ter porque o Felipe, por ser VIP, ganha vários Pokémons, cara. Aí no decorrer, ganha ali de Prêmio VIP. Tem possibilidade de catar outros Pokémons também de bandeira mais safe. Então, até nesse ponto aí, a gente vê que tem erros, né? Cara, até agora é preocupante erros. Que eu quero saber onde foi que o Felipe cachou. Apesar que o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. Mas é só simplesmente por conteúdo científico. Que eu gostaria de saber onde foi que ele gastou o dinheiro. Erros bem graves na questão de upar os Pokémons, né, cara? Composição errada. Ah, então o Felipe, ah, não sei o que. Cara, não. Eu não sou a favor de, ah, não sei o que, abandonar a conta. Não. Eu acho que dá pra recuperar a ciência a conta do Felipe, cara. É uma conta que ele já investiu um dinheiro. Pra ele começar de novo, não sei se ele vai investir o mesmo dinheiro em uma nova conta. Acredito que não. Então, mano, a conta que já é VIP 8. Ela tem uma estrutura muito boa. Ela tem Pokémons muito bons, tá? É, como eu posso estar vendo aqui, ó. Pra Lekalizinha, né? O Ash Greninja dele. Tem uma conta... O potencial, cara. Os Pokémons dele são melhores do que o do Coruja, né, cara? Eu tenho certeza que se o Coruja tiver o Ash Greninja, o Zeraora e o Zygarde, ele colocaria na composição dele, tá? Pelo menos esses três aqui, eu tenho certeza absoluta que entrariam na composição do nosso colega lá, o Coruja. Então, mano, de opção você tá muito bem, sabe? Tua conta já tem uma estrutura boa. A questão é que foram erros cometidos aqui, erros muito pesados, né? Por exemplo, lá, né, um exemplo, o Coruja já tá com estrelinha roxa, o Rafael tá com estrela azul ainda, cara. Então, um problema crasso aqui de upagem de estrela, né? Já pra ele tá bem na frente. Outra coisa que eu falei pra vocês, cara, servidor 10, não tem mais desculpa pra não tá no level 72. Eu sou um dos que defende que não é pra você upar como se não houvesse amanhã, não adianta. É bom você ir upando, fortalecendo a conta, upando, fortalecendo a conta, mas servidor 10, geral, tem que tá level 72. Então, tem muito conteúdo da história que ele não passou ainda sem necessidade. Aqui, tá vendo? Ele precisa de nível de estrela, então vai ficar preso aqui com os recursos do treinamento hiper. Nível 5 aqui do Ashgreninja, nível 4 do Zeraora, né? Não critico tanto aqui esse sistema de upagem da amizade, cara, acho que não tá ruim, não. Não dá pra entender. Aqui, você pode fazer a RCD Finan que vai aumentar um pouquinho o poder. As runas não tão full, full laranja, né, cara? O que ele botou speed? Não sei não, hein? Não sei não. Não sei não. É, você pode deixar o Ashgreninja rapidão, eu acho que eu iria de especial ataque aqui ainda. Mas, tudo bem, ele tá utilizando aqui de speed, né? Complicado um Pokémon tá com speed e você falar que tá errado. Enfim, cara. Do Zeraora, esse é speed, né? Então, já era pra ter mais fortalecido aqui as runas. Lembrando que não tem segredo, cara. Você chega aqui pra Primoral, coloca a perfeição, aí também ele tá com pouco recurso, né? Ele tá upando de 2. Deixa eu ver aqui se tem mais que o Runas upada, não. Só esses, pelo menos, comparado com os da mochila. Felipe, meu irmão, faça isso então, cara. Faça isso, tá? É, porque vai ser bem importante essa composição. Como eu falei, dá pra mudar aqui? Pô, dá pra mudar. Tem gente, por exemplo, que não gosta do Tiranitar. Então, já tiraria o Tiranitar aqui pra colocar um outro. Acho o Tiranitar interessante, mas também sei que ele não é um Broker, meu Deus do céu. É o melhor Pokémon que tem, não. Mas é utilizável pra caramba. Você pode tirar ele aqui e utilizar outro. Esses outros 5 aqui, pra mim, meio que eu não mudaria, tá? Eu iria com esses 5 mesmo. Talvez você possa tirar aqui também e fazer isso daqui. Deixar a Volcarona com um pouquinho mais de importância. Mas eu, se eu tivesse com a conta, seria essa a composição que eu utilizaria. Beleza? Então, pega recursos na mochila, cara. Foca nesses outros Pokémons. Nem vai adiantar muito você ir fortalecendo os Pokémons nessas questões que tem aqui. O que você vai ter que fazer agora é passar o modo história, mano. Beleza? Foca no modo história. Aqui, vai estudar de pé até aqui. Faz o modo história. E, putz, deve estar uma uva pra fazer o modo história, cara. Você tem... Só esses dois aqui, Zeraora e o Mega Ash Granite, já vão te carregar pra caramba. Aqui nos modos, não sei se ele tá fazendo isso daqui. Que é muito importante também. Ele já tá no 12, ó. Iniciar. Cara, você começa com a Blitzinha, não fez. Beleza? Inicia. Ok. Isso daqui é básico, tá? Mas eu vou estar mostrando. Blitz. Coloca aqui na horda dos seus princípios. Acabei colocando aqui, mas na hora lá ele vem. Muda aqui. Faz a boa aqui, ó. Blitz. Olha aí. Ele já viu até o F12, ó. Olha o tanto de recurso que já farmou nessa brincadeira. Vai pegar mais dois baús aqui. Olha aí. Olha que legal, cara. Olha que legal. Já dá pra ver a equipe inimiga, né? Pra você se preparar. Tem gente que não usa esse recurso, mas acha legal. Enfim. Cara, só é fazer os conteúdos do jogo, ó. Vem, capitão de prova. Ele não tá fazendo full, tá? Não tá fazendo. Ele não precisa fazer tudo quando tá escuro. É porque ele nunca fez, né? Porque o player nunca fez. Ele precisa fazer tudo. Mas vamos lá. Elétrico ele tá fazendo, né? Pro zero a hora. Pegar treinamento hiper pro zero a hora. E aqui ele tá fazendo pro... Greninja dele. Beleza. Já tá no inferno aqui, mano, ó. Sem tempo de desafio. Aqui ele já fez, ó. Tá vendo? Isso aqui não pode deixar de fazer de jeito nenhum. Aqui ele pode comprar contas. Caralho, pode comprar mais três. Agora o foda é que vai ser... Vai ser novecentos diamantes, né? Então, puxado. Não aconselho a gastar isso tudo aqui. Vamos dar uma voltinha aqui pra ver se ele tá fazendo os conteúdos. Safari Zone. É um dos irmãos do... Da galera dos Regis. Um... Não vale tanto a pena. Ele só tem duas. Duas fichinhas. Caralho. Floresta Eterna. Ah, e Floresta Eterna ele até tá fazendo. Tá? F-58? Não tá ruim, não. Detetive Pikachu. Em andamento ele tá fazendo. Então você vê aqui que ele faz algumas coisas e outras não. Ele tá escolhendo o que fazer. Não é bem assim, não, mano. Torre ele só deve tá fazendo a torre de speed, né? A torre de ataque especial ele fez. E a torre de velocidade é a que ele tá focando mais. Aqui também não acho nenhum crime, não. Dá pra... Dá pra relevar. Mas é isso, mano. Tem uns conteúdos aqui que tem que focar, mano. Tem que fazer. Uma outra coisa que eu tô vendo que muita gente não faz é a instância da guild, né? Aqui, ó. Vem aqui. Ó pra aí, cara, ó. Quando acontecer isso aqui, ó. Tá vendo que tá bloqueado essas recompensas aqui. Isso daqui que é necessário pra você upar a tecnologia da guild. Pô, eu tô clicando aqui. O jogo tá bugado. O jogo é uma merda. Não sei o que. Galera, galera, não tá bugado. Você tem que jogar pelo menos uma vez pra você ter direito, tá? Isso daqui quando bloqueia é porque você não tá fazendo esse conteúdo e aí ele bloqueia. Esse daqui até deixou a gente pegar, tá vendo? Provavelmente ele deve ter feito algum desafio aqui. Ou talvez não, né? Então liberou nesse ginásio. E esse recurso é muito importante pra vocês uparem aqui a tecnologia. Então fiquem espertos em sempre estar fazendo a instância. Cara, instância não tem desculpa não. Aqui, ó. Ginásio da Cidade Celeste já tá aberto. Vem aqui em desafio. Puta, é bem rápido, mano. Não tem desculpa, né? Não tem conversa, cara. Aqui eu vou botar um X2. Um Shuriken de água. Já foi. Porque tá forte o boneco dele, pô. Ele vai conseguir fazer o conteúdo do jogo bem tranquilo. De uma certa maneira. Receba, filhote. Quantos aí não queriam ter, né, mano? O Ash Green Ninja aí. É uma briga que a galera tem. Galera, putz. E aí o Felipe tem, mano. Então é isso. Vai ter gente que vai achar aí que, pô, mano, faz outra conta, não sei o quê. Eu acho complicado. O cara tá com a conta VIP 8. É mais focar, mano. Se ele focar full pra recuperar, pra passar o modo história. Putz, ele tem tudo pra voar, mano. Pelo menos eu tenho essa impressão aí, tá? Uma coisa fácil. Lembrando que aqui eu fiz manual, mas, putz. Se a pessoa quiser fazer automático, também faz. E não tem nenhuma dor de cabeça. E o modo história, pelo amor de Deus, mano. Faz esse modo história. É pra... Pra você conseguir evoluir a conta, né? Porque sem fazer o modo história aqui fica difícil. Será que ele não sabe fazer essa missão, cara? Cara, vamos lá. Essa missão aqui tem gente que tem dificuldade de fazer, não é? Você tem algum fóssil mágico? Dê a cientista a pedra rochosa. Compre na loja. Aí quando você clica fica vindo pra aqui. Cara, será que ele não tá fazendo o modo história por causa disso? Ó, vamos lá. Primeira coisa. Tem um erro no jogo aqui, tá? Tem um erro no jogo aqui. Que é o quê? Esta missão, que é no level 65, ela não te deixa claro o que é pra fazer quando você clica, né? Então, o automatic da ajuda aqui é bem ruim. Mas não é uma missão difícil, cara. Pedra rochosa. Você vai vir aqui em loja, beleza? Pedra de evolução. Você procura aqui, ó. Pedra rochosa, cara. Aí você vai gastar 150 diamantes. Eu acho isso um erro chato do jogo. Porque quando você clica na missão, você não vem direto pra essa parte aqui. E aí você pode acabar travando. Cara, eu quero de coração que muita gente tenha chegado até essa parte do vídeo, né? Que já tá chegando no final do vídeo. Puta merda, cara. Eu espero mesmo que muitos de vocês estejam assistindo agora. Principalmente você iniciante pra ter essa noção, cara. Quem assistiu até aqui, pegou isso daqui, vai falar. Eu tô ligado. Bota assim o hashtag Missão Safada. Pode botar aí embaixo, cara. Missão Safada. Porque é uma missão que eu já tinha ouvido gente travar nela. Eu não peguei visão que o problema do Felipe poderia ser esse. Então, muito provavelmente, ele travou no jogo porque ele não tava conseguindo fazer essa missão, cara. Porque o jogo não deixa especificado o que é pra fazer. Compre pedra rochosa. Se a galera não tiver esse domínio... Cara, porque... Vamos supor um play iniciante. O play iniciante tá jogando aqui e tal. Eu não vou condenar o Felipe, tá? Felipe, pra mim o seu maior erro aqui foi só um, cara. Eu não sei. Eu posso estar enganado, tá? Mas você chegou a perguntar isso em algum grupo? Você chegou a perguntar sobre essa missão pra algum player? Porque, mano, isso tá muito bem explicado. Era a única noção pra uma pessoa do servidor 10 ainda estar no level 65, cara. Era a única explicação, tá? Porque eu tava tentando perceber o porquê você ainda tava no level 10. Então, provavelmente foi por conta disso. Essa missão safada aí. Hashtag. Joguem aí, galera. Porque, pô, pro play iniciante chegar aqui nessa missão. Caralho, compre pedra rochosa. Compre pedra rochosa. O cara, na mesma da hora, tá? Porra, compre pedra rochosa aí. Deixa eu ver aqui se eu tenho sorte de comprar essa porra. Beleza, que tá aqui na loja. Beleza. Mas, porra, o cara vai procurar isso tudo. Não vai achar. Aí, talvez o cara mais... Mais... Sorrateira ali, ele vai... Comece a ver aqui, ó. Que tem outras lojas. Mas, ainda assim, quando ele bota a pedra de evolução, a pedra nem tá aqui, cara. Então, o cara pode acabar passando pro lado e não achando. Então, assim... Acaba que é bem foda isso daqui, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês o que faz a missão. Eu vou gastar 150 diamante. E aí, você vem aqui, mano. E faz a missão, ó. Ok. Missão feita. Tá vendo aí? É uma missão chata do caralho, mano. Tipo, se o... Caralho, mano. Eu não sei. É triste, hein? Triste demais essa missão aqui. Mas eu não vejo muita galera perguntando. Então, eu achei meio que a galera tava meio que dominando essa missão. Eu tava meio despreocupado. Então, talvez seja isso aqui que tava travando o Felipe. É, Felipe. Se era isso, não é mais. Agora, ó. Mete marcha no modo história do jogo. Pra você... Upar, mano. Basicamente, né? Pra você conseguir... É... Ter ali sua conta mais forte, mais estruturada no level 72. O mais rápido possível. E faz ali o que eu falei, cara. Continua upando aqui nessa ordem. É... Recupera recursos. Vai organizando esses pokémons aqui. É... Mais uma vez. Você tá focando no Ash Greninja e no Zeraora. Tá ótimo. Vai focando neles dois. É... Você vai ter muita coisa pra upar nos dois. Muitos dias upando só eles dois, né? Principalmente o Ash Greninja. Quando você vê que o Ash Greninja tá full do full. Aí você deixa o Zeraora. Depois você vê pro Zygarde. É... Vai fazendo aí essa opção. Que tem tudo pra você ainda recuperar sua conta, cara. Apesar dos erros absurdos aqui. E mais uma vez eu quero saber onde foi... É a pergunta que não quer calar, cara. Onde foi que você gastou o dinheiro da conta, tá? Tô bem curioso. Deixa aí nos comentários. Galera, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Vou tá pedindo pra vocês estarem deixando o like. Que, porra, ajuda demais. O canal fortalece muito. É... Lembrando aí que caso você não seja inscrito também, se inscreve. Pra fazer parte da família. O canal tem crescido bastante. Eu só tenho a agradecer isso a vocês. E vamos pra dentro, cara. Vamos pra dentro que... É... Assim como o Felipe teve a conta dele analisada. Em breve pode ser a sua. Aí eu tô com uma lista legal de umas pessoas aí. E vou tá trazendo aí várias e várias análises no canal pra vocês. Beleza? Então é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E fui!